Aconteceu ontem à noite no Campus 2 da Universidade Fevale o terceiro Brand Fashion do curso de moda. O projeto é desenvolvido junto com a disciplina de comunicação para a moda e visa ensinar aos acadêmicos do curso como criar a publicidade para suas marcas. É o que explica a acadêmica Natália, que está no último semestre do curso e desenvolve acessórios com sobras de couro. É importante ter conhecimento grande de como comunicar a marca, porque uma vez que ela é comunicada errada é muito difícil reverter o processo. Então, desde o início da criação de uma marca é preciso ter muito cuidado com todos os detalhes, desde o nome dela, desde a identidade visual. As pessoas se preocupam muito com o produto e às vezes esquecem que existe todo um processo que acompanha o produto até o cliente. Então, eu acho que foi perceber a importância dessa parte de comunicação. Na divulgação das marcas, ocorreram lançamentos como a da acadêmica Camila, que está no sétimo semestre do curso e criou a Dream and Roll, grife que confecciona camisetas para dormir inspiradas em rock. Na verdade, hoje é o primeiro dia de vendas. A gente está mostrando aqui e também é comercializada pela internet através de perfil de Facebook. Então, eu ainda não obtive retorno, porque como é o primeiro dia, né, está em fase de testes ainda, na verdade. Já a acadêmica Daniela aproveitou a disciplina para desenvolver a publicidade de sua marca. A minha marca é um sonho que eu tenho desde sempre, que eu gosto muito de bolsas, e eu aproveitei para desenvolver ela e botar em prática junto com a cadeira de comunicação. O Brand Fashion acontece em todos os finais de semestre e é um evento exclusivo da disciplina de comunicação para a moda.